E aí, moçadores, mais um vídeo do meu Wii, dessa vez estamos aqui de volta no canal para fazer mais um vídeo de Poké Clicker Vamos dar continuado nossa saga aqui em Hoenn, tá difícil, cara, olha só quantas Dungeon Coins eu farmei Para tentar passar aquela medita estação de meteorologia, consegui, finalmente Fiquei farmando, eu gastei 3k de Ultra Ball, vocês estão vendo que eu estou sem Ultra Ball nenhuma, né? Aqui, não tem nenhuma Ultra Ball, eu gastei 3k de Ultra Ball, só capturando Pokémons Para ver se a gente pegava a desgraça, para formar essas Dungeon Coins, para a gente pegar a desgraça dessa, vencer essa desgraça dessa estação meteorológica Inclusive tem Pokémon para pegar lá, que eu vou pegar só depois, depois que eu zerar tudo, faltar só os Pokémons capturar Porque isso vai ficar para trás, porque é só um Cast Form, não estou me preocupando muito com isso agora Vamos, quero fechar em zerar e ficar campeão de Hoenn, então bora lá Então, estamos aqui em Hoenn, né? Como vocês podem ver, a gente já fez aqui a estação meteorológica Eu já venci a Mei, que tinha para vencer aqui também E estou com dois Pokémons novos, que é o Anorith e o Medite, tá? O Anorith a gente pega ele a partir da... do Underground, da mineração, tá? É um fóssil específico dele que a gente tem que pegar Que é justamente esse aqui, ó, o Claw Fóssil É esse fóssil aqui, você tem que pegar ele Eu tenho até um sobrando aqui para poder abrir Já já eu vou abrir, inclusive E o Medite, eu peguei ele, ó, tem aqui, ó, o ovo está pronto para chocar Deixa eu até fazer o seguinte, eu vou tirar o Shiny Charm E vou deixar esse aqui de ovos Isso, deixa esse aqui de ovos Que provavelmente aqui ele já vai contar Isso, a gente pega mais um Aerodátilo, fechou E o que mais que eu estava fazendo que eu queria mostrar? Ah, lembrei A questão do ataque A gente está aqui com um Mewtwo com 414 de poder de ataque E o Sandysnodox 344, né? Eu parei um pouquinho de tentar pegar o Mantilex Gnome Eu pego isso mais para frente também, não tem estresse nenhum Só deixar aqui no level Para eu ficar de olho aqui nos pokémons novos, né? Fechou, deixa aqui que aqui eu fico de olho nos pokémons novos Então, deixa eu só aproveitar aqui e botar mais um ovo aqui para chocar Eu vou botar esse de água aqui, cara Eu estou atrás desses pokémons exclusivos de ovos Vamos lá Aqui agora, para a gente fazer o Ginásio da Winona A gente precisa derrotar o Cekleon primeiro Então, deixa eu já usar aqui alguns buffs Deixa eu já usar aqui mais um pouquinho de buffs E simbora, derrotar esse Cekleon, né? 6 milhões de vida Isso, ele já dá uma travada ao monstro aqui Massa pra caramba Legal, né? Legal que ele dá essa travada monstro Eu paro de clicar Ele valida, né? É que acho que meu PC não aguenta Computar tanto dano tão rápido Dando tanta coisa tão rápida Vai ser bem de boa A gente derrotar esse primeiro Cekleon que tem aqui, né? Deixa eu parar aqui de clicar um pouquinho Deixa só o jogo pensar um pouco Isso, vamos clicar de novo Dar mais alguns cliques aqui Deixa eu aproveitar e fazer um negócio, cara Que talvez ajude Deixa eu fazer isso aqui Deixa eu ver se vai ajudar É, não ajudou muito, muito, muito Mas beleza Ó, tá indo um pouquinho melhor, na verdade, né? Já tá aliviando um pouquinho aqui o uso da CPU Então o PC tá raciocinando Bora, o PC vai sobreviver A gente vai derrotar esse Cekleon Eu botei até pra não tentar capturar ele Até porque eu não comprei Pokéball E não vou comprar Pokéball também por enquanto Aí, beleza Chegamos aqui A gente tem a Pokémon Temos o Witherman aqui Pra gente falar com ele Aqui temos a Pokémon Ranger Caterine Já vamos falar com ela também E também temos o Estivão da Massa Falando com a gente, né? Beleza Então aqui a gente tem o Pokémart E o que dá pra comprar aqui É Lifestone e só, né? Ah, inclusive, tinha até esquecido de mostrar Mas a questão aqui dos itens A gente liberou aqui Como eu choquei outro Pokémon A gente pode fazer a evolução do Clampurn Por Dipsy Atof e Dipsy Scale, tá? São as duas evoluções dele É os únicos Pokémons que a gente tem Que evoluem dessas formas diferenciadas Pelo menos por enquanto A gente não tem nenhum dos dois Não vi ainda onde é que a gente vai poder farmar isso daí Mas, chega de enrolação Vamos pro ginásio da Winona Simbora Já deu uma leve travada Mas, beleza Ela tem cinco Pokémons, cara Nossa E tem 30 segundos pra bater nela só, véi Então eu acredito que vai ser bem demoradinho aqui Vai ser bem complicado, né? Percebe que a barrinha vermelha Ela não chega nem a subir, né? Ela não chega nem a subir Se bem que tá bem de boa, né? Ó, tá bem, bem tranquilo Ó, Skarmory já foi Altaria É o último Pokémon dela Nossa, véi A gente derrubou ela muito fácil Beleza Foi muito fácil, cara Derrubar a Winona, véi Muito, muito fácil Aqui fica em azulzinho Porque existem detalhes A gente precisa ver em seu ginásio da Winona Algumas vezes Acredito eu Pra liberar Deixar ela ruxinho, né? Tudo mais Então tá, rota 120 Vamos ver o que a gente encontra de diferente Aqui na rota 120 Eu não vou clicar Pra justamente o PC não pedir tanto arrego E a gente conseguir ir acompanhando as coisas, né? Deixa eu até ativar isso aqui de volta Que deu Gosto de ficar vendo como é que tá a filmagem aqui pra vocês Tá Vamos lá A Winona já foi O nosso próximo ginásio agora É a Tati Elisa, né? Então... Ficar de olho aqui pra ver se não vai liberar nenhuma outra coisa aqui no jogo, né? A princípio, por enquanto, a gente tem que ir justamente na rota 120, né? É o que o jogo mandou nós fazer, né? Deixa eu ir clicando aqui um pouco pra dar uma ajuda Só pra ir um pouco mais rápido Ó, Source Kit E até agora nenhum Pokémon novo Eu vou até clicar só com o dedo aqui Pra não agilizar tanto assim Tá, o Anorith e o Medite Eles evoluem por level, realmente, né? Então é só esperar eles chegarem no level que precisa Pra gente pegar Armaldo e Medicham E aí já são mais dois Pokéons Aí na nossa Pokédex aqui de Hoenn, né? E aqui acredito eu que não vai ter nenhum Pokémon novo, né? Nenhum novo Faltam pelo menos três aí pra gente capturar Três ou quatro Pokémons aí novos Que a gente sabe que é de Dungeon Que isso aí eu vou pegar tudo em off Esse Pokémon de Dungeon Que, cara, vocês sabem que é, tipo, é um trabalho Pra gente pegar esses Pokémons de Dungeon Então eu vou pegar isso tudo em off A gente vem só no dia que for pra avançar pra Sinoda aí, né? Quando, tipo, ficar campeão de Hoenn Ah, claro, e fazer a Batalha da Fronteira, né? Mas vamos fazer isso também Porque com certeza vai liberar coisas novas pra gente Tá, a gente tem aqui agora O Magma Hideout, né? Tá, aqui tem um Pokémon que a gente não tem Eu vou deixar pra pegar isso em off E vamos avançar aqui Essas capturas e tudo mais Eu vou fazer tudo isso em off Até porque é mais ligeiro daí, né? Eu deixo só as Poké-Bolas ali Deixo ele farmando mais uns Dungeon Coins E aí já fica melhor até pra vocês Agiliza o vídeo Até porque se quiser ver quais Pokémons tem na rota É só ver na Wiki, né? Mas de boa Precisamos ver por aqui exatamente Efeito do X-Attack vai acabar Mas ok, tranquilo Gloom Enquanto isso a gente vai esperando também os ovos chocarem, né? Beleza O Medite evoluiu pra Medi-Chance Agora sim, quatro Pokémons novos Desbloqueados na Pokédex Um Magikarp que a gente já tem Shiny Tentacool usada Também já temos Shiny ele Poxinha na Básica E o último É o Odish Que a gente já finaliza a rota Possivelmente o Pokémon que vai estar faltando aqui Se tiver faltando Exatamente É o mesmo Pokémon da rota 120, 121 Que eu acredito eu que seja o Aldino, né? Aqui Pokémons de água Acredito que já seja Tenha tudo, né? Aqui não deve ter nada de diferente Tá, vamos lá Wimmer Magikarp Ó Wingo usada A barrinha vermelha não chega nem a acompanhar, né, cara? Pelipper Eu vou até usar aqui uns Ex-Attack Só pra gente dar mais uns bônus aqui Aqui provavelmente vai ter a dungeon, né? O Monty Pyre Que já é a missão aqui, ó Vencer a... Fazer a raid contra o Team Magma Rideout, né? Que é justamente aqui no Monty Pyre E aqui já tem uma batalha contra a Mei Aqui em Lily Cove Lily Cove não tem ginásio, né? É só... É só cidade E aqui pelo menos tem o Shopping, né? Que dá pra comprar uma... É, dá pra Ultra Ball Pelo menos isso Já liberou aqui o Shopping da... De... Rowin, né? Senão você tá voltando pra Jotô Pra capturar... Pra comprar Ultra Ball E acho que vai dar bem de boa Pra gente chegar até o dia 24 de janeiro Lá no... Na região de Galar, cara Galar não, em Calos É Calos, é? Acho que vai dar de boa Pra gente poder pegar... Fazer o evento da Vivilun Que tem lá Já tem aparece aqui nos eventos, né? Então pra gente fazer esse evento E pegar essa Vivilun especial Caras, eu vi Que a Vivilun nesse jogo Tem tanta forma Tanta, tanta, tanta forma Que vocês não fazem nem ideia Caraca Ó, aqui a gente concluiu, né? Eu tenho a rota 123 Pra gente fazer E tem aqui a raid Do Monty Pyre Aqui a gente tem Tá, pode ter Tanto você Como o normal Como o boss E o Chimeco Como o boss Aqui, né? Tá Caras, eu vou fazer o seguinte Eu vou tentar Vencer essa... Essa dungeon Mais que eu falei Que eu ia fazer as dungeons Tudo em off Mas... Cara, vamos fazer Essa dungeonzinha aqui Pelo menos Vai que a gente... Ah Se bem que se encontrasse Algum diferente A gente nem poderia capturar, né? Então na verdade Foi até um erro Ter vindo fazer essa dungeon A gente não consegue Nem capturar, né? Mas conclui Só pelo menos pra dizer Que a gente já fez ela Que aí depois a gente vai... Opa, aqui é o boss Nossa, que maravilha Eu já encontrei o boss Logo de cara E ele tá travadaço, né? Aí, ó É só eu parar de clicar Aquele computa já Tudo que foi feito já de... Vamos parar de clicar Beleza É um Pokémon boss Que a gente não tem ainda, né? Então, tipo... Beleza Fechou? Fechamos a dungeon, né? Pelo menos essa parte A gente fez, né? Tá, então a gente... Ah, agora tem que vir pra cá No Monte Shimei Tem o Magma Hideout Aqui de novo Ok Então aqui agora É a batalha contra O... O líder da equipe Magma, né? Caras... Ah, vamos fazer, cara Por mais que é Um pouco ruim fazer isso Mas vamos lá Aqui já tem Esses capangas Da time Magma, né? Opa, a Turco... Ah, cara Pra gente juntar sem Pokébola Já tem Lily Cove primeiro E ter comprado as Pokébolas Tô evitando pegar o baú Porque o baú Tipo, por mais que ele diga Onde é que tá o boss Ele aumenta em 20% A vida do baú Ou vida do boss, né? Então, tipo Cada baú que tu pega É mais vida que o boss tem, né? Então, tipo... Se a gente pega o... O boss já meio que No final do tempo Já complica um pouco mais, né? Se bem que, tipo... Dá o item pra gente, né? Pô, achei quase... Quatro... Falta um baú, cara Pô, e 30 segundos Vai ser bem de boa Fazer essa daqui Pelo menos eu acho, né? Agora vai começar a achar Os encounters todos Só porque tava bem de boa Ah, Geodude Ah, Capanga da time Magma Ah, ovos prontos pra rachar Ah, cara Podia ser logo, né? Esse boss Nossa, mano Quer ver que vai ser o último lugar Que nós vamos passar Aqui, ó Ah, nós vamos derrubar O primeiro Pokémon dele, né? Não vai dar pra derrubar os três Quase impossível Derrubar todos Hum, se bem que não, né? Ó, capaz de dar, hein? Boa! Deu? Deu certo Caraca Travadaço pra caramba Mas deu certo Beleza Puzzle E Monkey Ok Tá, então ainda não veio Aqui dos outros Dos outros ovos, né? Então Vamos dar ali Opa, acho que agora vem, hein? Acho que agora aqui vem alguma coisa boa Tá, então aqui foi A gente precisa achar o Hideout do time Aqua, né? Que é aqui Tá, beleza Deixa eu só vir aqui na cidade de Lily Cove Que tem a loja de departamentos, né? Na loja de departamentos sempre é muito bom Porque a gente pode aqui vir aqui e comprar algumas Ultra Ball Eu vou até aproveitar aqui e vou comprar umas Umas mil Ultra Ball Tá, vamos comprar aqui mil Ultra Ball Eu vou só mudar aqui, ó Pra Pokémons que a gente já capturou A gente não vai capturar eles, pelo menos por enquanto Só pra gente dar uma agilizada Temos uma batalha contra a Mei Então deixa eu só dar mais aqui alguns Tempo de Buff E simbora Tá, a Mei vai ter quatro Pokémons aqui Vamos ver se a gente derruba ela Daí a gente já faz o Hideout do time Aqua E meio que a gente se encaminha pra ir Pra Lily Cove, né? Quer dizer, pra ir pra Tatilisa, né? Tá, Tropes já foi Ludicolo também já vai rapidão E faltam só mais 13 ovos ainda, velho Essa área dos ovos ela podia ser Podia dar pra aumentar ela, né? Ia ser massa, se desse pra aumentar Ok, Slugma Cara, a gente vem ser o Ludicolo Nem apareceu que a gente vem ser o Ludicolo Vocês viram? Para de clicar um pouco Isso, 890 mil E beleza Só falta uma Stomp A gente venceu Nossa, a gente venceu três Pokémons dela Em 10 segundos Claro que provavelmente O tempo bugado ajudou bastante, né? Com toda certeza Que o tempo meio bugado aqui ajudou Mas Aqui vai ser bem de boa também Menos de 200 mil E fechou E fechou Ok Rota 103 Ah tá, ela fala que ela botou com a gente na rota 103 Como é que você ficou tão forte É, minha querida A gente fica forte, né? Tá, temos aqui a Team Aqua Hideout Ok Tem somente o Boss Então, cara Nós vamos fazer, né, cara? Já que é somente o Boss Deixa eu até aproveitar aqui Deixa eu botar mais um pouquinho aqui De Buff Já que esses Buffs eu tô Cheio, 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 cheio Então tá Vamos lá É só ir tomando cuidado aqui Pra não clicar nos baús Pra não aumentar muito a vida dos Dos adversários E aí a gente passa de boa, né? Aqui ela só tem um Pokémon Eles também só tem um Pokémon Podia achar logo, né? Esse Boss Aqui, ó Tenho certeza que a gente já tá batalhando Mas tá travado Aí, ó Um deles já foi 100 mil E fechou Caraca, véi Vamos ver mais um ovo de grama aqui pra abrir E veio o Trico Olha só, véi Pegamos mais um dos iniciais Boa Falta só o Mud Keep agora Então tá Falta o Mud Keep Provavelmente aqui dos de grama Ó, não foi ainda, hein? Ah, mas se bem que É porque pode ser que venha ainda Pode ser que tenha a chance De tirar Grovile E Sceptile direto, né? Então eu vou esperar um pouquinho Pra dizer que a gente concluiu Tá, eu vou pra Rota 124 Pra justamente a gente tentar Fazer a Tati Alisa Ainda no vídeo de hoje Não sei se o Juan vai dar pra gente fazer Tomara que dê pra fazer o Juan também Pelo menos os dois Que daí a gente fica pra amanhã Fazer somente o Oli e toda a Elite Four, né? Entendeu? Eu faço todo o resto Em off E a gente só faz o Oli e a Elite Four Por último, né? Opa! Era o Pokémon novo? Ah, era o Pokémon novo O Relicante é o Pokémon novo Beleza? Ó, tiramos o Mud Keep Boa Deixa eu ver aqui A água fechou? Não, a água ainda não fechou Tá, eu vou botar o de grama então aqui Mais um de grama ainda Mas é que eu acho que é aquele esquema, né? Pode ser que venha É... Algum outro Pokémon, né? Ou tipo que seja de linha evolutiva, né? Apesar que eu acho que esse aqui vai ser o cara Ok, sharpido Também depois eu vou deixar aproveitando Vou farmar tudo que tem pra farmar Pra gente deixar tudo redondinho Pro vídeo de amanhã Quando a gente for fazer o Oli e a Elite Four Aqui de Hoenn Pra gente... Já tá tudo pronto E talvez só faltar... É... Capturar os lendários Possivelmente, né? Possivelmente a gente vai ter isso também De capturar os três lendários Então eu vou aproveitar Vou farmar bastante Dungeon Coins Pra gente comprar três Master Ball E pegar Raikwaza, Groundum e Kyogre Com Master Ball Só pra garantir logo Pra gente não perder tempo Ficar batalhando várias vezes E tudo mais A gente vai direto pra cima Pra cima deles com o que precisa, né? Ah, e tem Deoxys ainda junto, né? Tá, beleza A gente pode fazer aqui a rota 125 Pra vir pra cá O que a gente precisa fazer? Precisa Fechar a rota 125 Tá, beleza Então vamos fazer a rota 125 A gente faz a Tati e a Lisa E aí você Precisa do que? Ah, precisa fazer a rota 126 E vencer a Tati e a Lisa Tá, então acho que vai dar pra fazer o Juan E a... A Tati e a Lisa E o Juan No vídeo de hoje Fica somente Elite Four E o... Olha pro vídeo de amanhã, né? Então facilita A gente também já upa todo mundo Deixa todo mundo bem upado Pega o máximo de pokémons que der Não deixa nada faltando A gente já pegou agora Um Cetile Também, muito bom Deixa eu até conferir aqui agora na lista Se ficou verde já Não, não ficou verde ainda Então possivelmente a gente ainda tem coisas Pra tirar de ovos, né? Tem pokémons ainda pra gente capturar Ok Sem falar que deve ter o Aldino Aqui na rota 120, 121 ainda Acredito Não, peraí Aldino... Não, Aldino não Nada a ver O Aldino é do Black and White, né? É, nada a ver Viajei Pelipperzinho Sharpido Ó, pegamos Swampert Vamos só fazer os dois ginásios aí Que faltam Que dá Tomara que não tenha que fazer essas dungeons Não seja obrigatório fazer essas dungeons Mas acredito que não Ó, o Engul Ok, Sharpido Ó, clicando uma vez só Ele não buga tanto Não vai tão rápido O meu PC acompanha daí E... O Elmer derrotado Fechou A gente pode fazer essa dungeon aqui Que é o Shoal Cove Tá, temos dois pokémons Que a gente não tem aqui, né? E um deles é o Boss Beleza, facilita bastante coisa Então vamos lá Tati e Lisa Logo de cara Já vamos pegar aqui A aumentar os nossos buffs Aqui Nosso tempo de buff E o que que vende Vende aqui no Pokémon Ah, vende Prisma Scale Vende Beldum Ok E Prisma Scale Tá, e aqui vem de Beldum Então a gente vai ter que formar mais alguns pontinhos de quest Prisma Scale É utilizado pra fazer evolução? É Mas a gente não precisa dele ainda, né? Na teoria A gente não precisa dele Mas já é usado pra fazer evolução Acho que eu vou deixar pra comprar depois alguns Então dá Aqui compra Beldum Legal Então vamos lá Tati e Lisa Elas tem quatro pokémons A gente aqui com o nosso tempo meio bugado Por causa do meu PC que não aguenta a gravação Ele Ele vai de boa, né? A gente vai vencer aqui Vou parar de clicar Deve ter derrubado dois pokémons já Praticamente dois pokémons Acho que se eu clicar só uma vez assim, ó Ele vai de boa É, vai ser bem tranquilo Sem grande susto A gente tá bem na frente da questão do tempo Beleza Tati e Lisa Derrotadas Ok Então falta só fazer a rota 126 Daí a gente pode já ir direto pro Juan Pega as ois insígnias E se prepara aí pra poder Partir rumo a Elite 4 Eu faço todo o resto dessas coisas Que tem pra gente fazer aí em off Progrido bastante pra amanhã a gente fazer a Elite 4 E o Wall-E Quer dizer, o Wall-E e a Elite 4, né? Porque o Wall-E é antes da Elite 4 E o Champion, é claro Que vai ser a May no nosso caso, né? Ou será que é o Brandon? Não, acho que é a May, né? Deixa eu ver aqui Aqui já foram cinco pokémons Ó, Relicante ainda Tem o Relicante ainda que a gente não pegou, né? Então, tipo Até não vou ficar clicando junto Só pra ver se a gente consegue pegar ele Ih, nossa 23% de chance De Catch Rating Aí é complicado O certo seria Catar uma Master Ball, né? Pra ver se pega essa desgraça Quer dizer Aí pega de certeza, né? Mas tipo Opa, aí parece que temos missão já Será que a gente vai poder Ir pro Pro Juan já Com algum... Ó, porque Não sei se vocês repararam Mas aqui embaixo Ficou amarelo Em Lily Root Em... É... Não, Little Root Que é a cidade inicial Então, se aqui ficou amarelo Ficou na verdade um laranja Aqui Quer dizer que Tem quests É... Do professor Pra gente Então, possivelmente Essas quests São relacionadas aos lendários, né? Vamos ver o que que é aqui Pronto, aqui no Boletim Board Isso Descobrir os segredos De Cialet Chamber Então, vamos aceitar isso aqui Perfeito Então, Cialet Chamber Onde é que é Cialet Chamber? Cialet Chamber É aqui mesmo Só que a gente precisa fazer Muita coisa antes Pra chegar lá, né? Ok Tá 126 Isso quer dizer que a gente tem É... Ruanito possivelmente Desbloqueado Pra gente batalhar? Não Falta... Precisamos acessar O Sky Pillar primeiro Peraí Precisa Fazer o Sky Pillar primeiro? É... Tem que estar O Sky Pillar tem que estar completo Tá O Wallace Ok Tá Pra vir pro 128 Tem que fazer o 127 Aqui precisa do 128 Aqui precisa do 129 Aqui tem que fazer o 130 E a gente precisa do 131 Tem que fazer todas as rotas aqui Pra gente chegar lá É... No Sky Pillar Então tá Vamos ter que fazer todas essas áreas aqui Específicas Pra daí a gente poder ir lá no Sky Pillar Provavelmente fazer o evento De acordar o Raikwaza, né? É porque a gente tá naquela parte Em que a gente tem que acordar o Raikwaza Pra que ele mande o Ground De volta Pro... Pra montanha Pro vulcão E o Kyogre pra debaixo da terra E aí Depois ele volta pra cá Que ele vai estar aqui disponível Pra gente capturar Acredito que seja mais ou menos nessa ordem Porque é mais ou menos assim Que é no game, né? Então... Deve ser mais ou menos nessa ordem Aí as coisas Tá Tentacu Ai, ai O chato é fazer todas essas... Essas áreas, né? Tipo, são... 10, 20, 30, 40 São 50 pokémons Que a gente tem que derrotar Pra poder chegar até lá Vou fazer o seguinte Eu vou dar um rápido corte E a gente volta Assim que eu tiver desbloqueado A Sky Pillar Fechou? A Sky Pillar A Sky Pillar Você está preparando? Você está preparando o melhor? Eu disse Você está preparando o melhor? E aí 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 E aí